Quando você pensa em poluição, pensa logo no ar, né? Mas você sabia que o solo também pode estar poluído? Esta contaminação acontece, claro, pelo homem. Substâncias químicas liberadas por indústrias alimentadas pelo consumo desenfreado. Chumbo, cádmio, mercúrio, cromo e arsênio. Pesticidas, solventes, todos debaixo de nossos pés. Os esgotos lançados em terrenos também são responsáveis pela poluição do solo e podem contaminar também os alimentos. No Brasil, só 39% das casas contam com todas as etapas de saneamento básico adequadas. As consequências para o nosso meio ambiente são inúmeras. Desequilíbrio ecológico, problemas de saúde pública, liberação de gases poluentes, entupimento de encanações. Algumas medidas podem ser adotadas para controlar e reduzir a contaminação do solo, como, por exemplo, a redução ou eliminação do uso de fertilizantes e pesticida, o reflorestamento, o controle do lançamento de lixo tóxico das indústrias e, principalmente, a reciclagem com a destinação correta do lixo e seu tratamento. E aí, acha que consegue dar uma forcinha para o planeta? O meio ambiente agradece! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri